As duas crianças, uma de 11 e a outra de 5 anos, já receberam alta. Mas os casos de dengue hemorrágica em Sergipe deixam a Secretaria de Estado da Saúde em alerta, já que o verão é a estação onde pode haver uma epidemia. A existência de casos de dengue aumenta o alerta, tanto dos gestores como da população e dos profissionais de saúde, para que fiquem atentos, para que reconheçam as formas graves e consigam agir de forma imediata. O comportamento que ainda preocupa é a automedicação, que pode acabar comprometendo ainda mais a saúde da pessoa. A automedicação pode mascarar o quadro de dengue, porque vai baixando a febre, e o profissional, quando for atender essa pessoa, não identificar que realmente tratava-se de uma dengue porque estava mascarado. E a procura tardia ao serviço de saúde pode mascarar outras doenças também de gravidade, como as pneumonia, o próprio calazar, e com isso você tem óbito por doenças que tinham outro tipo de tratamento que não o tratamento da dengue. Outro problema é a falta de cuidado das pessoas que jogam lixo nas ruas e em terrenos baldios. Com as chuvas, a água fica armazenada em copos, vasos e até em cascas de coco. Lugar ideal para que o mosquito da Aedes aegypti deposite seus ovos. Dona Maria de Fátima cuida da limpeza da sua casa, mas fica preocupada com o lixo jogado nesse terreno em frente à sua casa. Eu fico limpando, eu fico varrendo, eu fico catando os copinhos, catando as coisas que vêm, porque o dono não aparece aqui. Ele não aparece. Prefeitura não aparece para limpar. Uma vez no ano, uma vez no ano que eles aparecem. Saneamento a gente não tem, entendeu? É tudo abandonado, aqui é tudo abandonado. Aí eu tenho que cuidar desse vizinho daqui da frente, tenho que cuidar desses daqui da frente. Como você chegou, pegou, eu varrendo aqui, né?